Fumacinha, gente, e olha só, tá vendo? Não é seco, é bem molhadinho, ó, eu acho uma delícia, nossa, muito bom, hum, olha, hum, o que você fez, amor? Você derramou leite? Não acredito que você derramou leite, amor. Bom, cadê o meu cachorrinho? Cadê o meu lindo? Cadê o meu lindo? Cadê o meu amor? Nossa, filho, fala com a tia, meu amor, ó, meu amor. Segura o seu prato, irmão, pra fazer carinho dele. Oh, meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Misericórdia. O que é isso, irmão? O que é? Tá vendo o que? Você quer ver a minha mãe? Eu tô jogando aqui, eu sou preparada, já. Eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui tudo que eu tô jogando aqui.